Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui pro meu canal. Hoje eu vou fazer uma make de Halloween. Apesar de o Halloween já ter passado, eu vou fazer. Gente, eu tô aqui com a mamãe hoje também, porque ela resolveu fazer um vídeo, né gente? A maquiagem que a gente vai fazer é... Vou tentar reproduzir, na verdade, essa maquiagem aqui. Primeiro eu vou preparar a minha pele. Bom gente, eu vou começar a minha preparação de pele. Meu rosto tá meio assim porque eu tava mexendo nas minhas espinhas, tá? Então ignorem isso. Eu vou usar esse... Eu nem sei se na precha, gente. Esse... Esse Bruma. Da Bruna. Da de quem mesmo? Da Mahave. É um baratinho que eu comprei. Não gosto nem de usar ele, mas... Ops. Isso arte? Não. E aí eu vou deixar secar aqui rapidinho e já volto. Na minha preparação de pele, eu já passei a Bruma. Agora eu vou passar um hidratantezinho. Eu não vou usar protetor solar, gente, porque eu tô em casa e eu não vou sair. Geralmente eu não uso, eu tenho esse hábito de não usar protetor solar em casa, então... Eu não vou passar, eu vou usar esse da Coloss. É um hidratantezinho que ele é pra pele oleosa. E aí eu vou passar aqui. É um cero, na verdade. Cero? Gente, eu tenho coisa aqui que eu nunca nem usei. Agora eu vou vir com esse... Com esse primer aqui, facial da Avon. Eu não costumo usar muito ele também, porque tá cheio. E eu não sei porque eu comprei, não me perguntem. E eu vou passar ele só aqui. Eu não gosto muito de usar primer, gente. Só que ultimamente eu tô tendo muita... Muito, muito, bora. Não gosto muito de usar. Eu confesso que quando eu faço as minhas maquiagens, eu só... Eu não gosto de deixar a pele muito grossa. Eu só passo mesmo a... A base, já vou... Minha preparação de pele é... Ó, eu sinto que ele esfarela, sabe? Na minha pele, eu não sei por quê. Então eu aplico assim, mas não sei se vocês podem ver. Ele esfarela todo. E ele acaba tirando o produto que eu já passei embaixo. Eu ouvi o que ele esfarela. Então... Eu não gosto muito de usar ele por isso. Esse outro aqui, ele... Gente, eu não sei. Eu não tenho problema com primer. Eu não dou bem. Não sei. Esfarela na minha pele. Alguém tem uma dica? Ó. Aí já tira todo o produto que eu passei embaixo. Então não compensa. Pra mim, não dá pra fazer isso. Mãe. Oi. Ó. Não fica na minha pele. Não fica, não fica. Mãe. Ó. Sai todo, gente. Sai todo, todo, todo. Deixa eu falar, amiga. É que eu vi esfarela todinha. É, ó. Dá pra vocês verem. Eu vou passar de novo o hidratante, né? Porque saiu todo, eu tenho certeza. Esfarela. Vou passar aqui esse hidratante. Esfarela. E eu tô no ar-condicionado. Isso. Isso. E aí minha pele vai acabar ressecando muito. Geralmente aqui em casa a gente passa o dia no ar-condicionado. Por quê? A gente mora na região do Pará, gente. Aqui é muito quente. Muito quente mesmo. Olha aqui. Valentina vai mostrar aqui a maquiagem. Ela é bem marcada na sobrancelha. Então eu vou começar já fazendo minha sobrancelha. Vou pegar aqui. Olha, gente, como é. Tô mostrando pra suar como é. O que me deu essa ideia foi a minha amiga, Ana Carla. Eu queria mandar um beijão pra ela. Minha amiga do coração. Obrigada, amiga. Gente, eu fico sem ideia de gravar vídeo. Vocês ficam tão bem? Gente, a mamãe quis fazer um vídeo hoje, né? E a amiga dela é como. Oi, agora eu vou marcar ela. Desenhar ela, né? Depois tu falou espalhar lado. Lembra? Lembra. Eu vou usar esse aqui, ó, da Suelen. Eu acho ele bom. E ele combina também. Ele é ótimo. Gente, esse que a mamãe tá usando. Tipo, uma cor de pele. Mas é maquiagem. É a mãe. Eu sou péssima pra fazer maquiagem artística. Eu sou péssima. Eu sou péssima. Eu sou péssima. Sério? Uhum. Por que você acha que eu não sou péssima? Você acha? Você acha? Sim. Eu acho. Ó, a Valentina acha, então. Eu sou péssima. Eu sou a buyer. Eu sou eu. T обajada. Eu sou eu. Eu sou eu. Uma outra coisa. Agora eu vou pra base Passar a base A minha sobrancelha Tá ótima Não ficou tão Essa daqui ficou parece mais marçada Tá bom Aqui dá de ver que ela usa bastante Laranja Amarelo E o lip tint na boca Eu vou começar a parte de cima É laranja, em cima é laranja E no finalzinho é um marrom Se você dá consigo ver Ó É laranja Aqui E no finalzinho é preto E aí agora eu vou fazer Logo a parte aqui do preto Eu acho que é um marrom Eu vou fazer com marronzinho Esse marrom Gente, essa paleta Darudo durana Nossa Muito pigmentada Oi Oi O que é isso? Ela esfarela um pouco Mas ela é ótima Eu não tô olhando no espelho Quer dizer, tô olhando no espelho grande Como o foco é laranja Como o foco é laranja Eu vou só esfumar aqui um pouquinho Tá vendo? Ó E aí eu já vou vir com laranja Eu vou usar essa mesma paleta E eu vou vir com laranja O laranja eu vou aplicar com o dedo Porque pra ficar mais pigmentado E eu vou tentar não encostar no preto Pra não ficar muito assim Esse vídeo Eu vi na maquiagem que ela não sobe muito Então ela só Dá um pequeno sinado Ela não sobe Até porque eu subi ela em nome Então eu vou lá Assim tá ótimo Perfeito Agora eu vou pro outro lado Gente, sério Essa paleta Se vocês maquiadoras Vocês gostam Maquiagem pigmentada Sério E aí como ela não sobe muito Eu vou tirar essa aqui com o dedo mesmo Tá vendo? Ó Que é do lado do marrom primeiro Não, que é do lado do marrom Uhum E aí depois eu vou vir com laranja Eu vou passar de novo Meu pincel tá limpo Gente, isso daqui que eu tô usando Não tá limpo E aí eu vou vir com laranja E dar uma Minha vizinha Pronto E aí eu vou esfumar aqui Um pouquinho Como ela é ralando É uma coisa bem chamada Ela tá usando tipo Um glitter Aqui em cima Eu vou deixar a imagem Pra vocês verem E aí em cima desse glitter Tem um esfumado Tem um esfumado Marrom Tipo marrom Eu vou tentar fazer Esse marrom de cima Esfumado Ele é mais Sutil Então eu vou fazer aqui Não, não pode subir muito Não, mas é só Onde ela esfumou Aqui, ó Tá vendo? E eu vou usar esse aqui Pra ver se vai Ficar legal É, tá ficando muito legal O que eu vou mostrar E realmente Foi essa cor Que eu vou usar Eu acho Bom, agora Ela tem tipo Em cima da pálpebra dela Tem Ela fez uma linha Assim E vou tentar fazer Essa linha Com esse glitter Aqui Eu não sei Eu não sei se vai dar certo Muito certo Ela não tá de lente Mas eu tentei fazer de lente Vamos tentar Pronto Terminei a minha maquiagem Uau Você tá maravilhosa Gente Vou ter que mostrar Valentina Maravilhosa Eu não sou acostumada A fazer make artística Artística Nossa Mas eu tô falando errado Hoje Mas eu tentei E agora Eu vou pros cílios Ela tá usando uns cílios Tipo Bem Esse aqui tem que secar Bem 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 Eu tenho assim Vou colocar ele aqui Já volto com vocês Tcharam Voltei Com os cílios Nossa gente Vocês usei não Não conseguiria usar assim Normalmente Agora eu vou pra minha pele Eu vou fazer minha pele Mãe Eu tô mais ansiosa Quando chegar o batom É? Sério Eu gosto de usar Isso aqui como prime Só que hoje Eu não usei Nem lembrei Só pra vocês verem O tanto de coisa Que tem aqui Eu não lembro A base mesmo Tem Nossa Muito E Eu vou lá Passar na base A base que eu vou usar Eu acho que eu vou usar Eu não sei se eu uso Da Revoem Ou eu uso essa Sei lá Eu acho que eu vou usar Acho que eu vou usar Essa hoje Eu tenho resenha Dessa banda Aqui no meu canal Se vocês quiserem assistir Gente Também Tem muita coisa Que eu não me faz No vídeo dela Ela tem muito vídeo No canal dela Meu mãe Mas assim Não é a minha Preferida Eu tenho outras Preferidas Mas ela é boa Ok Nossa Essa minha Cigamela Tá muito Diferente da minha Mãe Qual que o blush Agora a gente vai Passar o blush Bastante blush E umas pintinhas Gente É bastante blush Mesmo Sabe que é muito Mãe Mãe Eu vou selar Minha pele Com um pozinho Aqui básico Vou usar esse da Revan É o meu preferido Minha mãe gosta muito Da Revan Porque a mamãe É no Revan Revan Pra tudo assim Na minha pele Gente Os produtos Que eu uso E gosto Eu falo Oi Ainda tá um pouco É Naquela hora Paz Passa Aqui embaixo Brancada Eu tô aqui Com esse blush Esse blush É baratíssimo Da Luizance Ele é muito pigmentado Vou usar ele Ela passa com vontade Então eu vou passar Com vontade também Nenê clica aí na imagem Pra ver como é Se é bolinha Se é Deixa eu Deixa eu Eu acho que é uma bolinha Não É esfumado É É pintinhas É É esfumado Mas é tipo Uma bolinha aqui Esse aqui Não ficou tão bom Olha aqui mãe Nossa linda Eu achei mais linda você Sério? Uhum Bom gente Eu acho que é isso Eu acho que eu vou Passar um laranja Mas falta a boca Calma Ele tá no olho Ele não tá na pele ainda E agora Antes ele tava no olho Mas ele não tá na pele Vou passar tipo um laranjinho Por cima Um laranja Um laranja É só pra Porque o dela Tá com laranja Né mãe? Tem laranja mesmo Ó Só pra ficar bem Pigmentado Igual o dela Né mãe? Uhum Tá ficando linda Que bom Palhaça Não tá nada não Ó Deixa eu ver aqui Como é que tá o dela O dela tá mais Bolendo Tipo uma bolinha Sabe gente? Ó Mas não dá pra ver O dela tá bem laranja Também isso aqui Eu acho que vou passar Mais laranja O meu tá muito Vermelhinho Rosinha Bom gente Tá vendo esse Esse nariz dela Eu vou fazer agora Eu vou tentar fazer agora Ele Primeiro eu vou pintar Ou Eu vou fazer Eu vou fazer com esse aqui da Boticário É um delineador É tipo uma bolinha assim Vamos ver se eu consigo Ai meu Deus Quer fazer Aqui Eu vou tentar pintar primeiro Com isso aqui Fazer uma 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 bolha É tipo um pingo de água Não Tipo Uma bolha Tipo uma bolha Que é frituando Tá frituando Entendeu? Entendeu? Uhum Gente O mais difícil pra mim Tá sendo o nariz Nossa Tá horrível Bom gente Ficou assim Eu corrigi aqui do lado Que tá Gente Ela tem mais Tipo mais Sarrinhas Vou tentar fazer também Gente É tipo umas Umas agulhinhas Que tá na boca dela Mas é só pintando Né mãe? Uhum Assim de pintinhas Ó Ficou ótimo Mas eu fiz do outro lado Sim Agora eu vou me pintar O nariz Fazer as peguinhas Cadê a ação? Aqui Agora eu vou pintar o nariz Eu vou ver que se já secou Pra eu não poder pintar o nariz Já não secou Isso vai secar mais Qual é a próxima parte? É a boca Né? Mãe Não A gente vai pintar o nariz Depois Agora eu vou fazer a boca Meu Deus Vai ser mais difícil Nossa A boca é muito difícil Aqui Olha isso aqui Eu tenho que ir até onde vai Esse aqui Esse aqui E aí a gente vai pintar Eu vou usar essa canetinha também Esse tá bom? Esse não tá duro não Ele tá ótimo Primeiro Eu vou passar o batom Que é um batom Vermelho Eu vou usar o lip tint Que eu tenho aqui Mas o lip tint é roda E é bem sutil também Mas mãe Lip tint é roda Não é vermelho Ficou forte, né? Eu acho que Ficou muito E agora A gente vai Puxar É só até o nariz Mãe É só até o nariz Até no nariz Não Até o Ouvido Entendeu? Até o ouvido Tá bom aí Mas na foto Vai ficar abraçando Mãe Ok Mas tá bom Fica assim Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Se eu errou Daquele lado Mãe Borrou um pouco Ok Gente Agora vamos fazer 1x 1x Errei 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 Ah, gente Errei Que ótimo Gente, é muito difícil A gente olha assim E vê Tipo Não, é muito fácil A gente olha Fácil demais Mas não é, né, neném? Não É muito difícil Eu não sei como Essa mulher Até conseguiu Fazer sua maquiagem Eu vou tentar Ela se vê de novo Né, mãe? Uhum É tão difícil Deixa eu ver aqui O x é assim Gente É assim Ai, gente Eu vou ter que desafiar alguém Pra fazer sua maquiagem Porque é muito Muito difícil E vai ser A Vivi Ela adora maquiagem O canal dela É só da Vivi Eu vou deixar ela Marcada aqui Pra ela fazer também É isso? O x? Uhum Eu nunca tinha feito Make artística Gente, sério A minha boca Ela é muito larga Não sei como Que eu vou fazer isso aqui Que eu vou fazer isso aqui Deixa eu ver, mãe Oh my god Agora eu vou fazer o amarelo É tipo amarelo Mas com aranha Eu não sei Ótima ideia Deixa eu ver Vamos ver Mãe, mas você não colocou Já colocou o aranha? Não, só 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 Vê isso E posso fazer umas listrinhas Lembra, mãe? Tô usando essa caneta do Boticário Mais esse coisinho do Boticário Mãe, não vai até a gotinha não O dela não vai até a gotinha Não, né? Não Olha lá pra ver se não vai até a gotinha Bom, gente, eu acho que é isso Ó, não vai até a gotinha não Não vai até a gotinha não Bom, gente, eu acho que é isso Olha aqui como ficou Essa é a minha Falta soltar o cabelo Falta soltar o cabelo, gente Como é que eu esqueci isso? Olha lá, é preto Olha, olha Esse marronzinho Tá, agora Uou E aí? Vocês gostaram, gente? Eu amei Obrigada Ó Teve partes que eu errei, ó Mas se você gostou, já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal Se você é novo por aqui E ativa o botão do sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E aperta naquele YouTube Se inscrevesse Isso mesmo É, Vivi Eu desafio você A fazer essa make No seu canal, tá bom? Eu vou aguardar Que eu vou lá assistir Me marca depois, tá bom? Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau